A ousadia dos criminosos parece mesmo não ter fim. Você vai ver agora as imagens de um furto em uma locadora de veículos em Joinville. Detalhe é que o criminoso precisou de apenas 27 segundos para desligar um equipamento eletrônico e levar. O crime foi registrado no bairro Bom Retiro. Dois homens aparecem no lado de fora da loja. Um deles arromba a porta de vidro e a pantográfica. Entra e procura por objetos. Em exatos 27 segundos, ele desliga uma TV de 32 polegadas e foge, levando o aparelho. Ninguém foi preso.